Minha linda e graciosa Deixas morrer Graciosa É um encanto Canteiro-saxão Como tu não é igual És um jardim florido Pequenino-masgarido Do teu pai de Portugal Graciosa É um encanto Canteiro-saxão Como tu não é igual És um jardim florido Pequenino-masgarido Do teu amor de Portugal As tuas casas branquinhas E os teus lábios Me encantar Lá no Alves Capulina Abençoa Cada lá Será a chance Descobrida Para a vitória final Portugal Da minha vida Confia-me Do teu pai de Portugal Graciosa É um encanto Canteiro-saxão Como tu não é igual És um jardim florido Pequenino-masgarido Do teu pai de Portugal Graciosa É um encanto Canteiro-saxão Como tu não é igual És um jardim florido Do teu pai de Portugal Do teu pai de Portugal As tuas casas branquinhas E os teus lábios Me encantar Lá no Alves Capulina Abençoa Cada lá Será a chance Será a chance Descobrida Para a vitória Final Portugal Da minha vida Confia-me em Portugal É um encanto É um encanto Canteiro-saxão Como tu não é igual És um jardim florido Pequenino-masgarido Do teu pai de Portugal É um encanto É um encanto Canteiro-saxão Com tu não é igual És um jardim florido Pequenino-masgarido Do teu pai de Portugal É um encanto 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 Graciosa és um encanto, me cantei no saxão, como tudo não há igual. És um jardim florido, bem-vindo os meus ganhos, no teu bem-vindo lugar. Graciosa és um encanto, me cantei no saxão, como tudo não há igual. És um jardim florido, bem-vindo os meus ganhos, no teu bem-vindo lugar. Música Obrigado. Que saudades de você, de vontade de ver, de abraçar e nem o teu calor. Música 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 era tão pouco acima que quer e eu bem lhe dizia se tu algum dia me fostes infiel eu morro tão infeliz porque assim a sorte quis a traição é tão cruel e eu lhe disse alguém que no teu olhar é o fim do pensamento que fez o meu tromito tanto penais podes crer meu bem a vida é assim uns sofrem a mar outros sei que é acordar que são iguais de mim 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 Maria, se foge ao baile, leva ao teu cheiro, pode chover. De manhã, de madrugada, cai ansiada, podes morrer. De manhã, de madrugada, cai ansiada, podes morrer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL